O conversor catalítico, pô, aí fala conversor catalítico, o aluno já dá aquela tremida nas bases, né? Ou catalisador, ele é mais popularmente conhecido como catalisador. Melhorou, não ajudou muito não, mas melhorou. Instalado no coletor de escapamento do veículo, pô, coletor de escapamento do veículo, eles resolveram pegar pesado aí, né? É um, tudo bem, gente, coletor de escapamento, é o coletor que pega lá os resíduos da química do combustível que sai lá do motor para levar para o escapamento, tudo bem. O catalisador fica instalado logo ali, na saída ali. Teve o coletor, saiu do motor, logo na sequência já vem o catalisador. O que esse catalisador faz? Ele é um acelerador de moléculas binárias opostas aos gases de escapamento. Opa, se o cara fosse um químico, né? Para saber uma resposta dessa, não vou nem arriscar, vamos dizer assim, chutar aqui. Deixa ela quietinha, ela não vai mexer com isso, um acelerador de moléculas binárias. O que é isso? Vamos lá, filtro dos gases do escapamento que separa o vapor dos gases. Olha, muita gente fala que o catalisador é um filtro de gases, que sai aquele resíduo todo resultando da queima do combustível lá do motor, mas o catalisador faz um tratamento ali para sair menos poluentes lá atrás, no escapamento, e poluir menos, obviamente. Mas será que ele é um filtro? Vamos deixar em aberto também, vamos lá. Transformador para tornar os gases tóxicos em gases mais nocivos. O que é nocivo? Que prejudica mais a saúde. Pois não quer dizer que ele vai pegar os gases que já são tóxicos e vai deixá-los mais nocivos, mais prejudiciais à saúde? Com certeza não é essa a finalidade do catalisador. Ser então um transformador dos gases tóxicos em gases não nocivos ao meio ambiente? Olha, presta atenção nesse macete aqui. Aqui chama-se macete das alternativas confrontantes. Sempre que tiverem duas alternativas, uma dizendo uma coisa e a outra confrontando ela diretamente, a resposta vai ser uma das duas. As outras alternativas você pode eliminar. Olha, então quer dizer que a alternativa C diz transformador para tornar os gases tóxicos mais nocivos. E aqui na alternativa D diz que ele é um transformador para transformar os gases tóxicos em gases não nocivos. Olha, um opondo a outra. É como eu disser assim, é, ou então não é. Uma das duas tem que ser a resposta. Consequentemente, quando acontecer essas alternativas confrontantes na sua prova, em qualquer questão, você pode eliminar as outras duas. Pronto, A e B eu já sei que não é. Como a C eu já tinha chegado à conclusão de que não era, porque não vai deixar aquilo mais nocivo, a resposta é letra D.